Elvis Presley que estás no céu, muito escutado seja Bill Halley, bem anoso Chuck Berry, seja feito barulho à vontade, assim como Hendrix Sex Pistols e Rolling Stones, Rock'n'Roll que a cada dia nos melhora, escutai sempre Clapton e Neil Young, assim como Pink Floyd e David Bowie e não deixeis cair o volume do som 102,1 de estação, mas livrai-nos do pagode e do axé, amém. Fanáticos Univos, só o Rock'n'Roll salva.